Olá minha amiga criativa, tudo bem com você? Pra você que não me conhece, sou a Renilda Ribeiro aqui do canal Reartes trazendo mais aquele conteúdo top pra vocês. E na aula de hoje você vai aprender a fazer um lindo trocador portátil de um jeito simples e fácil. Então fica comigo até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Esse trocador é bem facinho, se você não aprender ele hoje você não vai aprender mais nunca. Então desista porque costura não é pra você. Vou aproveitar e deixar também o link do meu grupo privado do Facebook aqui embaixo. Aproveita e já solicite a sua entrada. Pois lá a gente pode estar sim colocando as nossas dúvidas. Então as dúvidas que vocês tiverem aqui vocês podem solicitar lá porque lá eu tenho uma interação bem maior com o grupo, tá? E vocês também vão poder assim postar a peça de vocês para que a gente possa estar tirando dúvida. caso você tenha. Vamos para a nossa aula. Então aqui estou com o meu tecido já matelaçado juntamente com o forro medindo 35 por 55 35 de largura por 55 de comprimento. Vou pegar o meu molde e fazer todo o contorno. vocês podem estar usando a canetinha que apaga com o ferro, tá? Eu não tenho aqui não gosto de usar essa daqui mas é a que eu estou tendo no momento. E uma vez também que essa parte aqui ela vai ficar embaixo do viés, tá? Então não vai danificar em nada a qualidade do produto. Então com o meu molde fiz aqui todo o meu contorno e vou tirar esse excesso. não vou cortar totalmente em cima da costura, tá? Mas eu vou deixar meio pezinho de máquina meio pezinho Você pode estar cortando com a tesoura ou com o cortador circular também, tá? o que você tiver aí para lhe assessorar Pronto, tirei aqui Agora, gente, eu vou pegar o meu molde novamente e vou medir aqui onde eu quero o meu botão os meus botões tic tac eu vou marcar nesse aqui porque eu quero ir mais aqui embaixo somente aqui agora que eu vou colocar já os meus botões, tá? A marcação de cima vem depois vou já aproveitar pra colocar o bordado com o nome da BD e aqui eu vou só subir 6 cm do meu risco vou centralizar aqui, ó e do centro que agora eu vou subir 6 cm 6 cm e a parte maior vem pra aqui a parte eu chamo essa parte de a parte feminina pronto, colocado desse lado vou aqui agora pegar o bastidor estou usando aqui entretela rasgável tem que centralizar direitinho aqui, ó pegar o pique como referência dessas marcações que tem aqui se você não tem a bordadeira você pode optar em fazer um pet-a-plique aqui, ó aí você pode estar perguntando o que é pet-a-plique você pode pegar um desenho imprimir e com o nome, tá? e vim recortar no tecido colocar na entretela e depois vim com a costura de zigue-zague fazendo todo o contorno então vou na nossa bordadeira e já volto então menina feito o bordado aqui, ó agora nós vamos colocar o plástico e passar uma costura toda em volta vou passar a costura e já trago pra poder a gente aplicar o viênse e os botões colocamos o plástico o plástico agora vamos tirar o excesso e agora vamos pegar o nosso viés e eu vou começar aqui no lado esquerdo tá? já vim aqui aqui, ó vou começar aqui no lado esquerdo fazer toda a volta e depois a gente vai virar e rebater aliás desculpa tá gente vou começar nesse lado do plástico tá? começar aqui ó e aí eu vou fazer toda a volta e a gente vai virar e rebater ok? já volto pronto meninas virei já coloquei os grampinhos e agora é só passar uma costura de acabamento tá bom? bem na beiradinha aqui em cima da outra costura vou passar a costura ali e já trago pra vocês ver finalizado apenas com os botões que vamos colocar rapidinho e aí terminamos de passar a costura tá meninas agora é só colocar os botões e assim né no meu molde eu tenho dois marcadores de botões então aqui ó eu acabei colocando os botões de baixo na verdade é o daqui aí se atentem para isso tá? você tem que subir 10 centímetros para o furo tá? e não 5 centímetros ok? esse furo é desse desse trocador simples esse aqui ó é do trocador simples e esse aqui é do outro modelo de trocador que eu adaptei ok meu bem? então se atentem para isso tá? fica mais pra cima 10 centímetros tá? beijo no coração eu vou consertar e até o próximo vídeo né? porque tudo aqui o passo a passo já passei direitinho pra vocês tá meu bem? beijos 10 centímetros 3 centímetros 3 centímetros